Meus amigos, vocês sabem que adquirir seus óculos nas Óticas Ipanema faz toda a diferença. Pois além do preço, variedade, condições de pagamento, rapidez, as Óticas Ipanema tem várias promoções. E além disso, minha gente, as Óticas Ipanema tem muitas iniciativas de cunho social e nós estamos com a campanha do agasalho. É isso mesmo. E é muito fácil participar. Você vai ver com a Cássia. Aliás, Cássia, onde você está hoje? Oi, Silvio. Hoje eu estou aqui na linda loja de Indaiatube e quero convidar você que assiste ao N.O. para participar da campanha do agasalho das Óticas Ipanema. Como o Silvio falou, é bem fácil. É só você doar um agasalho em bom estado e você ganha as lentes para os seus óculos. Lentes para perto ou para longe. Se você tiver alguma armação que você goste, você pode trazer e eles vão colocar essas lentes na sua armação. Se você não precisa trocar os seus óculos agora, você também pode doar um agasalho em bom estado que você ganha um vale-brinde. Campanha do agasalho das Óticas Ipanema. Você ajuda, você ganha. Aliás, nas Óticas Ipanema você sempre ganha. Aquele atendimento todo especial, as melhores grifes, os melhores preços, um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. Armações de estilos variados, masculinas, femininas. E na Ipanema você compra óculos completo a partir de R$ 99,90. Tem solares lindíssimos das linhas exclusivas também, viu? Com ótimos preços. Solares a partir de R$ 59,90. E na Ipanema aqui de Indaiatuba você também vai encontrar ótimas opções para você presentear nesse dia dos namorados. E eu tenho certeza que você vai acertar no presente. Linha Tome com peças lindíssimas a partir de R$ 399,90. E você parcela suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das Óticas Ipanema. Raiban também com excelentes preços a partir de R$ 399,90. Uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos. São 35 lojas. Tem o Ipanema pertinho de você. Todos os endereços no site. Óticasipanema.com.br A linda loja de Indaiatuba fica no centro da cidade, aqui na Praça Prudente de Moraes, número 19. Telefone 19-3875-0573. Uma ótica de primeiro mundo para todo mundo. De longe, a número 1.